Ho, ho, ho! O Natal já tá chegando e hoje eu tô aqui no supermercado Lucas, no supermercado Redesol de José Bonifácio. Pra lembrar você da promoção Gira Prêmios Redesol. Já foram sorteados mais de 22 mil prêmios. O próximo pode ser você. Participe, confira as ofertas válidas até dia 24 de dezembro. Tradição pras festas de final de ano. Peixe polaque, tipo bacalhau desfiado, só R$ 2,49 cada 100 gramas. Pra aquela salada maravilhosa, pro lanche da garotada ou pra aquela receita especial, maionese helmas, tradicional, light ou limão, pote 500 gramas, só R$ 4,99. Essa oferta é pra animar o final de ano. Cerveja Brahma ou Skol Latão 550 ml, só R$ 2,98. Linguiça Calabresa Defumada Seara, só R$ 9,90 o quilo. Mostra aí, André. Esse tá barato, hein? Leite condensado frimeza, 395 gramas, só R$ 2,89. Venha pra Redesol aproveitar as ofertas e fazer suas compras de final de ano. E não se esqueça, a cada R$ 50 em compras, você ganha o direito de girar a roleta Gira Prêmios Redesol. Se for associado, leva o prêmio na hora. Redesol Supermercados. São 15 lojas, mas sempre pertinho de você. Feliz Natal! É barato todo dia, tem ofertas, uma maravilha. Redesol Supermercados é especial todo dia. Redesol, Redesol. Beba com moderação.